E não é que o Atlético vai poupar mesmo no Campeonato Brasileiro, né? Quem acompanhou os vídeos pré-jogo contra o Bahia viu que eu acho necessário poupar alguns jogadores, já que alguns jogadores demonstram uma queda física natural da sequência de jogos, mas eu só quero começar esse vídeo deixando claro que eu acho errado o momento que o Atlético vai poupar. O Campeonato Brasileiro é um campeonato extremamente equilibrado, extremamente difícil. A gente vai pegar um time que vem reagindo muito bem no Brasileirão, que é a equipe do Bragantino, vem de bons jogos contra Flamengo, Cuxa, contra o Santos, na Vila Belmiro, onde corre atrás de um 2x0 e acaba empatando o jogo. Então, assim, quero deixar claro que, para mim, algumas peças teriam sido poupadas contra o Bahia, contra o Bragantino. Eu gostaria de ver um time titular, levando em consideração que o nosso próximo jogo também no Campeonato Brasileiro é o confronto contra o Palmeiras, né? Palmeiras no Allianz Parque, assim, a gente pode pontuar lá, mas é um jogo muito mais difícil de você pensar em qualquer contexto positivo, sabe? Então, acaba existindo uma necessidade grande de você pontuar contra o Bragantino, porque esse campeonato, ele está numa proximidade entre os times muito curta. Então, qualquer dois resultados negativos em sequência, eles colocam um time que está no G4 em décimo lugar, e assim, eu queria terminar esse primeiro turno numa posição de destaque. Eu ainda acho que o Campeonato Brasileiro, ele pode proporcionar coisas muito legais para o Atlético, né? O Campeonato Brasileiro, nas últimas temporadas, ele vem ficando muito de lado, porque o Atlético vem se dedicando muito às Copas e vem tendo sucesso nessa escolha em relação às Copas, em relação ao Campeonato Brasileiro, mas assim, eu acho que em algum momento essa chavinha tem que virar o Atlético para conseguir ser esse protagonista do futebol brasileiro que ele tanto espera e tanto investiu para ser, eu acredito que você precisa fazer campeonatos com mais destaque, e não só Copas, porque Copa parece que é algo que acontece, sabe? Não, Campeonato Brasileiro, eu acho que você ganha um pouquinho mais de credibilidade, porque você precisa dessa sustentação, você precisa ter todo um equilíbrio, toda uma regularidade ao longo do ano inteiro, sabe? E eu acho que o torcedor, ele acaba sendo um beneficiado, pensa comigo, o torcedor quer ver o time na posição mais alta da tabela o máximo que ele puder, sabe? Não é um torcedor que quer ver um time em décimo colocado do Campeonato Brasileiro, então assim, a gente vai com o time em reserva, basicamente, isso significa que a gente vai perder? Isso não significa que a gente vai perder, mas a gente se aproxima muito mais de um tropeço do que com o time titular. Então, a Monique Vila, ela trouxe o provável time do Atlético, que, se eu não me engano, é Bentore, Ruela, Matheus Felipe, Nico e Abner, aí no meio-campo, Hugo Moura, Eric e Vitor Bueno, Vitor Roque, Pedrinho e Babi na frente. Assim, se fosse contra outros times do Campeonato Brasileiro, eu acharia que era um time super possível de pontuar e nem acho que a gente também não possa fazer um bom jogo contra a equipe do Bragantino, sabe? Eu acho que é um time misto para a reserva, tem algumas situações ali bem importantes, se a gente vai destacar qual caminho o Atlético pode seguir para construir uma boa vantagem contra o Braga e conseguir manter nessa sequência de 10 jogos sem perder o jogo contra o Braga, seria o décimo primeiro. Então, eu vou pedir para você deixar like, se inscrever no canal e, obviamente, dar um salve para todos os patrocinadores, KTO e Evolução Pisos e a UnitedG. Rapaziada, é o seguinte, vamos pensar nessa escalação que eu cantei aqui para vocês. Eu acho que é uma escalação que começa com o retorno do Orihuela, para a gente destacar, né? E, assim, muita gente avalia o Orihuela como um dos piores laterais que já passaram pelo Atlético. Eu não acho que seja o Orihuela. Ele tem muita dificuldade técnica em alguns fundamentos ali com a bola, principalmente na fase ofensiva e eu acho que isso marcou muito negativamente o Orihuela com a torcida do Atlético e eu nem acho que a torcida do Atlético esteja errada. Mas, defensivamente, por exemplo, o Orihuela é um cara que tem índices melhores que o do Kelvin, de desarme, de antecipação, de duelo, sabe? Então, eu acho que não vai ser um cara que vai aparecer a todo momento na frente. Pode até aparecer, mas também pouca esperança do que o Orihuela pode entregar ofensivamente, mas um lateral que eu acho que, defensivamente, ele atrapalha muito pouco. É o famoso não compromete e é tudo que eu espero da atuação do Orihuela. Que ele não comprometa no jogo por baixo, na bola aérea, na saída de bola. Que era um jogo simples, seguro, jogando sério e acho que é isso que ele pode nos oferecer por ser um jogador mais físico, um jogador mais alto, sabe? Na zaga, a entrada do Matheus Felipe, eu acho que faz muita pouca diferença em relação ao Pedro Henrique. Inclusive, acho que uma das últimas grandes atuações que a gente teve em relação à nossa zaga foi utilizando Matheus Felipe e Nico Hernandes no jogo contra o Fortaleza. Um jogador muito sério, fisicamente muito capaz de proteger a área, sabe? Um jogador que tem certa velocidade e o Bragantino gosta de explorar nas costas da defesa. Então, acho que o Matheus ali, em relação ao Pedro Henrique, faz pouquíssima diferença. Matheus hoje é um dos jogadores que eu mais confio vindo do banco de reservas, né? Matheus é uma das surpresas gratas do Atlético, já que não é um reforço que vem de um hype tão grande como o Canobio, como o Coelho, como o Vitinho, jogador que veio da Série B. Mas a resposta que ele dá nessa primeira temporada de Atlético é muito legal. Na esquerda, a gente tem o Abner se mantendo e acho que o Abner é muito importante para dar um pouquinho de fluidez. Ainda mais quando você joga com o time reserva, você quer evitar erros. E desde a saída de bola até a chegada na frente e passando por todo o processo de construção, eu acho que o Abner entrega uma tranquilidade, uma capacidade de botar a bola no chão e desenvolver muito o jogo com calma, com qualidade no passe. Então, acho que o Abner vai ser muito importante. E o Abner jogando com o Pedrinho, né? Então, eu acho que esse corredor pelo lado esquerdo vai ser até mais utilizado do que pelo lado direito para construir o jogo. O Abner lançando o Pedrinho na profundidade, os dois se aproximando e buscando jogadas a partir da conexão desses dois, sabe? Então, estou curioso para ver esse lado esquerdo. Era uma situação que a gente defendia muito na temporada passada, quando as opções eram aquém. Mas parece que o Pedrinho, ele vem agradando muito o Filipão fazendo essa posição de ponta, né? Já tinha entrado contra o Fortaleza, sim. Já tinha entrado contra o Bahia, sim. Contra o Bahia, até acho que ele vai melhor, sabe? Acho que ele consegue mostrar um pouquinho mais de regressividade, quase marca um gol. Pressiona razoavelmente ali na hora da saída de bola do lateral do Bahia. Então, acho que a gente pode ter um jogador que consiga aproveitar esse espaço no campo, principalmente chegando na linha de fundo, sabe? Na dupla de volantes, a gente vai ter dois jogadores que eu acho que vão pensar muito mais em proteger do que construir alguma coisa, apesar do jogo bom com a bola do Hugo Moura contra o Bahia. Quando você pensa em Eric e Hugo Moura, você pensa quase em duas camisas, cinco, fazendo essa proteção de área, fechando o espaço por dentro, né? Eu já acho que é uma tendência o Filipão fechar por dentro e esperar que o time adversário jogue pelos lados. E jogando pelos lados, você vai ter Matheus Felipe e Nico Hernandes fazendo essa proteção de área. Como eu falei, o Hugo Moura vem de um jogo muito bom com a bola. Então, os volantes do Atlético têm que sempre ficar ligados na hora de inverter bola, na hora de tirar esse jogo da pressão para não ficar um jogo combativo a todo momento. No meio, o jogador que eu até defendi entrar contra o Bahia, porque eu acho que era uma necessidade a gente poupar alterante. A entrada do Vitor Boiano pode ser importante para reter bola, para ser esse meia mais agressivo, colar junto no ataque, junto ao Rômulo, né? Que deve ser o atacante do jogo. Então, o Vitor tem bons jogos com a camisa do Atlético, entrando na área, até mesmo criando o jogo, mas sabendo explorar essa entrelinha, finalizando de média a longa distância. Acho que pode ser uma situação ali que a gente vê um Vitor colaborando para o Atlético. Na ponta direita, talvez, o grande expoente desse jogo, que é o Vitor Roque, né? O jogador que vem sendo fundamental para o Atlético conseguir resultados positivos. Na semana passada, sofreu o pênalti contra o Corinthians, sofreu o pênalti contra a Curitiba. Então, ansioso para ver um Vitor Roque começando titular. Como é que vai ser? Será que ele vai condicionar tanto o jogo? Será que ele vai fazer tanta diferença? Será que ele vai conseguir trazer o jogo para ele da mesma maneira que ele vem trazendo os jogos como ele entra no segundo tempo, sabe? Então, talvez seja a situação que eu mais queira ver. E equilíbrio, né? Porque você se garante com o Vitor Roque pela direita e você tem Pedrinho e Abner pela esquerda. Então, acho que você pode ter força pelos dois lados do campo. Na frente, Romulo. Eu até imaginava que o Babi poderia ser esse nome, porque eu gostei da entrada do Babi contra o Bahia. Eu vou até confirmar aqui, cara, que eu estou em dúvida se é Romulo ou Babi. O pessoal botou aqui no grupo de membros. Mas eu confesso que eu esqueci. Eu acho que eu tenho duas, uma análise para cada nome. Deve ser o Romulo. Cara, o Romulo não vem de jogos tão bons no principal, né? Acho que é um jogo, assim, até para o Romulo dar uma resposta contra uma zaga do Braga, que é uma zaga nova, uma zaga jovem. Então, em algum momento pode dar um mole ali. Mas os últimos jogos do Romulo, no principal do Atlético, eu confesso que eu não gostei muito. Achei um jogador muito pouco produtivo e muito pouco com capacidade de vir buscar jogo, de trabalhar fora da área. Algo que o Romulo fazia bastante, por exemplo, no Campeonato Paranaense. Então, curioso para entender como vai ser o Romulo. Mas, assim, repito, é um time que tem Abner, é um time que tem Vitor Roque, é um time que tem Pedrinho, é um time que tem Vitor Bueno, é um time que tem Nico, Matheus Felipe, é um time que tem talento. Pode ganhar do Bragantino. Mas, pensando nessa manutenção do Atlético na parte de cima da tabela, eu gostaria de ver um Atlético poupando em outro momento. Óbvio que você chegou num contexto ali, quer poupar ou poupar, porque a Libertadores já é terça-feira. Então, o caso de Coelho e de Iterans, para mim, eram os mais consideráveis. que, cara, para mim, não estão nem no banco de reservas, sabe, descansa de vez, mas eu acho que dentro de um planejamento o Atlético cometeu um erro. Valeu, rapaziada? Tamo junto, é nóis.